Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. No nosso vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Isso mesmo, meus amores, é uma comprinha aqui muito rápida, apenas para estar atendendo aqui a um pedido. Vem comigo! Na verdade, eu tenho uma encomenda de um jogo de cozinha para fazer e estava me faltando a cor que a cliente pediu. Então, lá vai a Maria Lúcia rapidinho pegar somente o fio que estava precisando. Aí, eu achei aqui, ó, a cor que ela queria. Olha como que limpinho, né? Limpinho. Essa marca aqui eu já usei outras vezes, viu? É o Piratininga número 6. Essa cor aqui é o pink. Aí, a gente sempre pega mais. Peguei esse azul royal aqui também, da mesma marca, número 6. Tá, como se não bastasse, o que que estava na promoção, gente? O que que estava na promoção? Porque era estampas repetidas, ó, panos de prato. E realmente, ó, um, dois, três estampas repetidas. Então, esses panos de prato aqui é os mesmos que eu uso aqui no meu ateliê, nos meus kits. Então, estava na promoção, quatro panos por R$10,00. Isso mesmo. Quatro panos de prato, porque tinha estampas repetidas, por R$10,00. Aí, eu peguei, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito paninhos aí. Esses paninhos, eles medem R$42,00 por R$65,00, tá? E aí, como se não bastasse, olha o que que estava na promoção. Eu, eu gosto desse, desses fios aqui pra fazer o caseado, né? Então, estava essa Cleia aqui, ó, Cleia 1000. Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar o valor. Olha o valor. R$9,90. Esse, esse cone aqui de Cleia. Esse verde aqui, vamos ver se vai ter cor. Mas é um verde bem clarinho, só tem o lote, ó. Tá? Não tem a cor. Eu gosto de fazer o caseado, quanto mais fininho, melhor. Aí, esse aqui também, olha aqui, é da Anne. Pra fazer os barradinhos também, fica bem bonito. Enfim, esqueci de falar o preço, né? Esse fio aqui, número seis, foi R$19,90. Meus amores, ele, de novo, ele é número seis, né? É, é, a tex aqui, ó, é, mil, mil, isso. E a metragem, setecentos e dez metros, tá? Esse daqui, eu paguei treze, e esse estava na promoção R$9,90, como eu falei pra vocês. E mais vinte reais do pano de prato. Então, agora, eu vou crochetar isso rapidinho, porque esses panos de prato já vai sair na segunda-feira. Então, mostrando pra você bem rápido aqui, esse videozinho de comprinhas e falando o preço. Por falar em preço, os meus panos de prato, eu faço o kit com seis, caseado e barradinho simples, e vendo ele a R$50,00. Tá bom, menina? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. O valor aqui desses fios aqui, minha cidade, eu não compro assim. Geralmente, eu compro direto da loja, de um lugar maior, né? Mas, como eu estava precisando rapidinho pra repor esse material aqui, eu fui na minha cidade mesmo e peguei. Tá? Um grande abraço e até o próximo trabalho, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo trabalho.